Pedaleiros, recebemos uma Action Can para testar! Vamos lá espremer esta laranja! Pedaleiros, é verdade, recebemos uma Action Cam para fazer testes e review. A acaso contactou-me para ver se estaria interessado em testar a Brave 8 deles, a Big Boss, a topo de gama, a que tem melhores características. E claro, vocês sabem que 90% ou mais de 90% do meu conteúdo é feito através de uma Action Cam. A acaso tem a missão de criar a Câmara de Ação mais acessível a nível monetário concorrente à GoPro? Não sou eu que digo, são eles que dizem no próprio site. Por isso, neste episódio, eu vou espremer esta laranja para ver até onde é que ela vai. Mas antes, eu fiz o unboxing. E assim, dentro de uma embalagem com um certo cuidado na sua apresentação e que faz lembrar realmente a missão que eles representam, lá dentro vem a Câmara, obviamente, um comando com duas baterias, alguns acessórios, coisa farta, cabo USB Type-C para transferência de dados e carregamento, mas esse carregamento não é necessário porque traz também um carregador para as duas baterias. juntamente com esta embalagem, que é oficial, veio também outra embalagem com uma catrefada de acessórios. Obrigado a caso, vou ter acessórios já para os próximos 10 anos. E depois de perceber o que é que eu tinha na mão, a ideia era fazer o conteúdo que realmente costumo passar aqui para que vocês consigam perceber as grandes diferenças entre a Câmara atual que eu uso e a Brave 8. Portanto, as condições foram as mesmas, nem mais bravo nem menos bravo, aquilo que vocês estão habituados a ver para tirarem as vossas próprias conclusões. Música 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 Com ângulo de visão super alargada, ideal para dispor-se de ação, sobretudo para quem anda de bicicleta e faz vídeos de bicicleta ou BTT, já que BTT também é bicicleta, Bruno. Câmara lenta até 16x, com um ecrã frontal ideal para fazer vlogging, resistente à água até 10 metros ou 60 metros com o acessório da caixa. Duas baterias de longa duração, é possível também através de comandos de voz interagir com a câmara. Comando, na minha realidade não se justifica muito, mas que eu testei apenas uma vez e com apenas 115 gramas de peso, tornando-a possivelmente uma das mais leves do mercado atualmente. Logo no primeiro tato com a câmara, notei que a câmara apresenta uma boa construção, tem aspecto de robustez, que é robusta, por isso aguenta porrada de certeza. Tem a possibilidade de remover a lente em caso de quebra. Isto é muito importante, pelo menos no BTT, porque as quedas acontecem e eu já parti algumas. Com um ecrã tátil bastante responsivo ao toque, com bastante até bastante sensível e com bastante qualidade, fazendo lembrar o menu realmente a concorrente mais cara. O interface da câmara é bastante intuitivo, o software, com 6 modos de registro de conteúdo, com uma excelente autonomia, mesmo naqueles modos mais considerados desgastantes a nível energético. Com as duas baterias que vieram, na minha realidade, dava bem para registrar todo o conteúdo que eu precisava para fazer uma volta e até fazer um vídeo completo. A Brevoi Precisa é ainda do sua caixa para poder ser anexado ou copulado aos seus acessórios, o que não é inconveniente, mas torna depois a câmara um bocadinho mais gordinha. E com o app mobile para poderes interagir diretamente com a câmara e fazeres o download de todo o conteúdo que tu geraste aqui dentro, para poderes partilhar com as tuas redes sociais. Todos estes ingredientes eram mais que suficientes para que tivesse uma boa experiência com a câmara. Uma das batotas, ou a única batota que eu fiz neste vídeo, foi adotar um acessório que eu costumo usar sempre e que acaso, por acaso, não me enviou. Que é a almofada para proteger a câmara do vento e evitar que o vento te danifique os teus clipes. Porque é chato tu chegares a casa e tens um clipe estragado porque o vento desatou para entrar para dentro da câmara adentro e, pá, não consegues fazer nada com isso. E por acaso, a Brevoi Precisa não tem nenhum mecanismo que controle isso. Esta foi a primeira volta que eu dei nesta câmara. Pá, estes foram os sentimentos. Após as primeiras utilizações, detetei logo algumas limitações. Algumas mais fáceis de resolver que outras. Algumas que aumentariam, obviamente, o preço da câmara. Outras que nem por isso e que poderiam ter sido em conta, têm tido em conta. Nomeadamente, o sinal sonoro. O sinal sonoro de início de gravação e fim de gravação é fundamental e que eu tive bastante dificuldades em usar a câmara porque esse sinal é praticamente inexistente. Para vocês terem noção, este é o sinal sonoro que ela dá no terreno. Início de gravação e fim de gravação. Obviamente que isto deveria ser início de gravação e fim de gravação. Nada mais fácil do que isso. E por isso é que os outros usam este som estridente. Outra limitação que eu notei foi no modo de gravação que é despotado a partir do botão de gravação, que ele liga a câmara, grava e depois tu carregas para ele desligar a gravação e desligar a câmara também para poupar a bateria. Essa função apenas liga a câmara se pressionares o botão de gravação durante 2 ou 3 segundos. Obviamente que na realidade quem anda em bicicleta é um bocadinho inconcebível porque aqueles 2 ou 3 segundos são suficientes para tu não teres tempo de carregar no botão. Perderes aquele clipe e ainda pior, teres a possibilidade de ir ao chão e partir-se todo. Tiveses que segurar mais 1 ou 2 segundos acima do que aquilo que deverias ter carregado e rebentas-te todo no chão. Também não existe a possibilidade de teres o ecrã frontal ligado ao mesmo tempo que o ecrã traseiro. E também não consegues fazer estes switches de entre-ecrãs quando ela já está no modo de gravar. O que dificulta a passagem de vlogging para o modo de câmara. Pelo menos para BTT ou MTD, como que vocês quiserem chamar, ou ciclismo, para alguém que anda em cima de uma bicicleta, ter uma lente de visão mais alargada que permita dar-lhe um ângulo de visão mais panorâmico, ainda mais um bocadinho panorâmico do que ela dá, seria excelente porque vamos muito em cima do guiador ou a câmara vai muito em cima do guiador e por vezes não é perceptível ver o que é que se passa à volta com um ângulo um bocadinho mais fechado. Sei que marcas mais caras e mais prestigiadas também não conseguem fazer isso. Possivelmente, eu se calhar estou um bocadinho mal habituado. Por fim, e que limita também esta câmara, é a estabilização. Tive alguns problemas com a estabilização, possivelmente por realmente estar mal habituado. Pela experiência que eu tive com a Brave 8, reparo que ela tem boa estabilização se for acoplada ao peito ou ao capacete ou até mesmo na mão, mas se ela for acoplada a algo mais vibratório, como um Slee ou um guiador, torna-se inaceitável. Perdi N clips porque a imagem era medíocre, o que torna bastante limitativo porque estás a contar chegar a casa com um certo tipo de conteúdo e tens que deitar aquele conteúdo fora porque simplesmente não consegues ver aquilo. Por isso, se pensares usar a câmara para colocar em algo mais fixo, como o guiador ou o Slee, já sabes com o que contar. Se colocares no peito ou até no capacete, vais-te safar. Senão, caso contrário, vais ter problemas e de certeza que não vais ficar contente. Basicamente, estas foram as principais limitações que eu descobri, ou pelo menos na realidade das bicicletas, eu saliento como sendo realmente uma limitação. Obviamente que sei que, noutras realidades de outros esportes de ação, estas limitações podem não fazer sentido. Nas bicicletas fazem todo o sentido. E servem de sugestões para, acaso, melhorar numa próxima versão, numa Brave 9, que eu teria todo o gosto de experimentar para ver se a câmara ficava melhor. Porque a câmara tem potencial. Obviamente que eu estava convicto que esta câmara iria ter as suas limitações. Porque era de adivinhar, por inúmeras razões. Uma delas, porque é o modelo mais barato. É o modelo que oferece, de certeza, menos possibilidades ao utilizador. Mas essas possibilidades ao utilizador, que oferece a um nível mais de média gama, têm de ser funcionalidades que, pá, funcionem. E quando as limitações que nós entendemos que elas tenham se tornam um problema, aí é que é mais complicado. Eu perdi, eu não sei, dezenas de clipes a pensar que a câmara estava a gravar e não estava, por falta de um simples sinal sonoro. Mas o grande, grande problema desta câmara não são as suas limitações. O grande problema desta câmara é o dinheiro que é pedido por ela, tendo as limitações ou tendo as condições apresentadas ao utilizador. Ela é vendida em Portugal a um preço mais ou menos de 280 euros, quando no mercado, na concorrência de marcas mais prestigiadas, tu tens por mais 20 ou 30 euros, pá, uma coisa que te oferece maior qualidade de imagem, maior qualidade de estabilização. Mas também é importante referir que, se comprarmos um modelo mais caro, 20 ou 30 euros, temos de ter a noção que o valor apresentado é, se é a câmara, uma bateria. Nem sequer cartão de memória. O que significa que, com os acessórios que a acaso fornece, como o carregador da bateria, bateria extra, estamos a falar de mais 60 euros à vontade no orçamento da câmara. Também é um aspecto positivo. Há caso, a nível de acessórios que traz com a câmara original, vem bastante de completa. E pronto, basicamente, esta foi a minha experiência com a Caso Brave 8, uma câmara que é destinada a uma gama mais média de utilização. É com isto que devem contar, se quiserem comprá-la. Realmente tem as suas limitações, mas que, dentro de alguns moldes, ou dentro de algumas atividades, ou dentro de alguns esportes de ação, pode ser muito bem equacionada. No ciclismo, apresenta algumas limitações e até alguns problemas. Há alguns aspectos que, acaso, precisa trabalhar para resolver ou tornar esta câmara muito mais apetecível. Ficam as dicas para uma futura Brave 9. Por isso, ficamos por aqui, não me estendo mais. É esta a minha opinião. É esta a opinião que eu tenho pela Brave 8. Por isso, já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam, morraça, naquele sino, para seres o primeiro a ter acesso a este conteúdo. e vemo-nos no próximo episódio, ou no próximo vídeo. Como vocês quiserem. Boas celebridades. E bons vídeos.